Nós participamos na sexta-feira às 10 horas da Garante Oeste, foi uma cerimônia extremamente valiosa porque ali o ex-prefeito Lúcio tinha colocado uma verba já, depois houve algum tipo de problema, teve que votarmos a lei, então coloca o município de Toledo, coloca R$ 1,00, a Garante Oeste coloca mais R$ 9,00 ou R$ 10,00. Então, gente, o pequeno, o pequeníssimo empreendedor terá dinheiro ali à sua disposição até R$ 15,00, R$ 25,00, depende do empreendedor, pequenos agricultores, jovens. Mulheres, a sua disposição para empreender com juros extremamente baratos. E vamos aqui enaltecer quem criou lá atrás, em 2015, o prefeito Beto, foi o primeiro prefeito, acho que do Brasil, a ter esse, a ir no Tribunal de Contas, dizer, olha, nós vamos colocar X para fazer tal coisa. E ele recebeu, quando ele chegou lá, o homem do tribunal falou assim, o senhor é prefeito? É pela primeira vez, então meus pismos, né? Que ser prefeito, ser governador, ser presidente da república, ser vereador como a gente aqui desse momento, quando, deixa eu ver em alguns redes de zap, que eu falarei depois, mas só para dizer, enaltecer esse programa, que nós temos que a cada ano ajudar mais e a Garante Oeste dá mais condição para o pequeníssimo empresário se desenvolver. Porque, por Rosseto, 50 conto não é muito. Porque ele é um empresário que trabalhou toda a sua vida e conseguiu uma boa renda, um bom patrimônio, mas trabalhando, não foi, ninguém lhe deu nada de graça. Como se o cadá já é de graça, né? Então, gente, mas para quem precisa de 5 mil, 10 mil, 15 mil, é uma fortuna, Rosseto. Ainda bem, uma fortuna. Ela me falava hoje de empréstimo, o governo federal está dando a 2,75, tem empréstimos hoje. Que bom, que bom que o governo federal tem essa possibilidade. Então, custeio precário. Já pensou que coisa boa para o nosso agropecuarista ter um financiamento para pequena propriedade a um juro extremamente acessível? E é o que a Garantia Oeste está fazendo. Então, gente, excelente programa e daqui se expandiu para o Brasil. Então, parabéns. Aí, à tarde, eu fui visitar aquela usina, Rosseto, fui visitar aquela usina de Ouro Verde. Eu e o Igor, cola, fomos lá falar com o Tiago, engenheiro agrônomo. Eu quero agradecer o Tiago que recebeu a gente muito bem lá. Eu disse da minha pequena experiência, Chumbinho, com biodigestores desde 76, 74 na Ematera, ainda como na sumicultura. Então, eu conheço bem a história dos biodigestores. aqueles 95% que não deram certo e aqueles 5% agora que estão dando certo. Porque a gente viu muita coisa errada durante todos esses 40 e tantos anos aí. E agora, existem bons projetos gerando energia e solucionando o problema de dejeto.